Olá! E eu de novo aqui na Minha Cozinha com mais receitas práticas e fáceis para o nosso dia a dia. A nossa receita de hoje é super saudável. Nós vamos fazer uma panqueta de batata doce. Super fácil, gente. Então, você que está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Pense a ver como é essa receita. Você diz que você vai me amar. Receita prática e fácil. Pense a ver como é deliciosa essa receita. Super saudável. Seu café da manhã, seu lanche é qualquer momento que você desejar. Então, venha comigo, deixa de conversa e vamos fazer essa receita. Mas antes, você que está chegando e ainda não é inscrito, deixe seu like e seu joinha aí. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Se você está gostando também dos nossos vídeos, encaminhe essa receita para pessoas que gostam de receitas práticas e fáceis. Receitas saudáveis do nosso dia a dia. Então, vamos lá para os ingredientes da nossa receita. Para a nossa receita de panqueca de batata doce, olha, nós temos uma batata doce já descascada, nós temos um ovo, uma colher de limão pepper e duas colheres de sopa de farelo de aveia. Nós vamos começar ralando essa batata, olha, do lado grosso do ralo, tá bom? Eu vou ralar toda essa batata aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho, batata doce ralada, nós vamos temperar agora com um pouquinho de sal, uma colherinha de sal, com limão pepper. Vamos adicionar aqui, um pouquinho de azeite, uma colher de sopa mais ou menos, de azeite. Pronto, vamos bater esse ovo. Gente, vocês vão escutar, tem criança chorando no fundo, porque hoje a criançada está toda em casa aqui, né? Olha, eu adicionei um ovo e vi, olha só, que ainda não deu a consistência ideal para essa massa. Então, eu vou adicionar mais um ovo aqui nessa massa, porque ainda temos, ó, essa farinha para adicionar. Não, acho que já deu, não precisa de mais um ovo não, olha só. Eu fiquei preocupada com a quantidade de farinha, mas já deu sim o ponto, já está o ideal para nós lá colocar a nossa panqueca para fritar. E vamos lá para o fogo agora, porque já está pronta a nossa panqueca. Vendo como é fácil? E depois nós vamos colocar o recheio também, para ela dar um sabor bem especial. Vamos lá. Agora nós vamos adicionar manteiga aqui na catecheira. Uma porção de manteiga e vamos colocar logo em seguida a massa, que é a nossa batata. e vamos colocar aqui na catecheira. E vamos desmantar aqui, espalhar aqui bem, até que fique bem nivelada no fundo da frigideira. Agora que eu já percebi que ela tá bem douradinha, eu vou pegar um prato, vou passar um pouquinho da manteiga aqui no fundo, espalhar bem, só um pouquinho, pra eu tá virando, ó, ela já está bem soltinha, tá, simples, e vou devolver pra frigideira, só devolver ela pra trás e deixar dourar o outro lado, essa daqui já está super douradinha, soltinha, agora pra finalizar, ó, eu vou colocar o queijo, vou dobrar, e pronto, eu vou fazer as outras e volto pra mostrar pra vocês, mais uma, essa quantidade de batata que eu estou usando, vai me render quatro panquecas desse tamanho aqui, essa frigideira aqui, o tamanho dela é 20 por 20, tá bom, de diâmetro, então pra ter uma noção daquele tamanho de batata, rendeu quatro, vai render quatro panquecas, nossas panquecas já ficaram prontas, olha que lindas, maravilhosas, e o melhor de tudo é fácil e saudável, pra finalizar, eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo, parmesão por cima, raladinho, gente, que tudo de bom, essa panqueca, é hora de provar, e eu vou pegar e vou provar, vou mostrar pra vocês, o resultado final dessa panqueca, que é maravilhosa, deliciosa, pra finalizar, olha que maravilha isso, gente, que lindona que ficou, é hora de degustar essa delícia, gente, quente de pão, e o melhor de tudo é saudável, e a brincadeira que degustou, então, que delícia, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, tchau, 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 tchau Obrigado.